Beija com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém! Tive de muita alegria estar aqui nesta noite, comemorando mais um aniversário do avô de Mocidade. Graças a Deus está saindo tudo conforme planejamos e entregamos ao Senhor. E esse momento é um momento de descanso, porque quando você luta contra algo que é maior do que você, a sua vitória se encontra nos joelhos. Glória a Deus! Aleluia! Está vindo aqui para agradecer o nome do Senhor durante a semana, tem faculdade, tem família, entre outras coisas. Mas a Bíblia manda e nos recomenda buscarmos primeiramente o Reino de Deus. E graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, estamos aqui comemorando mais um aniversário. Eu deixo para a meditação da igreja, no livro de Salmos, Salmos, no capítulo 37. Salmos 37, versículo 7. Apenas a parte A que nos diz assim, descansa do Senhor e espera nele. Somente isso, que os irmãos possam, em nome de Jesus, descansar do Senhor. Porque enquanto você descansa, é Deus quem trabalha na tua dificuldade, é Deus quem trabalha na obra, é Deus quem trabalha na sua casa, você planta, mas é Deus quem dá o crescimento. E assim, eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.